Fala aí galera, bom dia, boa tarde, boa noite, mais uma vez aí seu amigo Carlos Magiólico, mais um videozinho, vocês gostando do vídeo, podendo dar aquela moral lá, dar aquela curtida né, o likezinho, se vocês se interessarem, quiserem ajudar no canal, eu agradeço muito, aí se vocês puderem se inscrever, vai ser magnífico, se inscrevendo, não esqueça de assinar lá o sininho de notificações que é muito importante, venho mostrar pra vocês aqui um probleminha que tá acontecendo aqui na Retro, e eu irei resolver e mostrar pra vocês, tanto na minha aqui, quanto na de vocês também pode dar esse problema, é o seguinte, é o caninho do retorno do diesel, que sai daqui do copinho, ele pega aqui atrás, é o caninho do retorno, ele é fininho, ele sai daqui, ele sai daqui e vem pra cá, ou vem de lá e retorna pra cá, é o caminho do retorno, do diesel, aqui ó, ele sai daqui ó, ele sai daqui ou vem pra cá, eis o problema, quem entender mais, puder aí ajudar também né, entendeu, aqui a chave é 12, chave 12 de boca, nem a 11 entrou, a 12 entrou com folga, esse caninho fininho aqui ó, ele quebrou, ele quebrou, eu tive que fazer a emenda, mas conforme a vibração do motor, ele não tá suportando a emenda, e tá estourando, tá, vou mostrar pra vocês aqui, eu vou tirar ele do lugar, aqui a chave 11 ou 12, porque a 11 não entrou, eu tive que colocar a chave 12, entendeu, por isso que eu tô colocando a chave 12 ali, aqui, do lado de cá, vou mostrar pra vocês, ele pega atrás do copinho aqui ó, do lado aqui do copinho, deixa eu não dar nem pra câmera entrar aqui direito ó, atrás desse, daqui do principal aqui, que vem do, da bombinha auxiliar, deixa eu afrouxar aqui, o problema que tá acontecendo aqui, deixa eu botar um pause só pra me enfrouxar ali, rapidinho, dando continuação aí, que eu tinha dado um pause pra me soltar ali, que tava difícil, tá, tirei aqui ó, toma cuidado com as roelinhas, tem a da frente e a de trás, eu afrouxei ele aqui, vou tentar tirar, mostrar pra vocês o que tá acontecendo, e isso aqui, tanto na minha, quanto nas outras, também acontece, por quê? É muita vibração, mesmo, tem nada a ver negócio de calço, de motor, entendeu, pra tá fazendo vibração ou não, nada a ver não, entendeu, é vibra mesmo, se você deixar na lenta, ele vibra, vou mostrar pra vocês aqui, retirando aqui ó, a tubulação, problema todo meu é esse aqui ó, tive que fazer esse, essa adaptação aqui, por quê? Ele quebrou aqui ó, quebrou aqui no pé, certinho, aí eu tive que pegar esse tubo aqui, de plástico aqui, colocar essa tubulação, aqui no meio a mesma coisa, aí o que que acontece, conforme você desliga a máquina, e da fuga, ela dá entrada de ar, ela dá entrada de ar, ela cria bolhas, ela cria bolhas aqui no sistema ó, vou mostrar pra vocês ó, ó, bolhas, por quê? É, dá fuga, e o óleo sai todinho, aí na hora que você vai virar, a máquina dá entrada de ar, ela não funciona, aí outro dia eu tinha reparado que a máquina aconteceu isso, trabalhando, tá, e tô mostrando pra vocês agora, eu vou tentar resolver o que que eu faço aqui, pra mim poder mostrar a solução pra vocês, valeu galera? Daqui a pouquinho eu volto aqui, pra mim poder ver o que que eu faço aqui, e como que eu vou estudar aqui, pra mim botar ou essa tubulação de, desse, desse tubinho preto, revestido com alguma coisa pra proteger, vou ver aqui e falo pra vocês daqui a pouco. Fala aí galera, tô voltando aí com continuação ao vídeo, é, eu consegui resolver o problema, conseguiu resolver o problema daqui, da admissão, que pega esse tubinho aqui, eu conversei com um mecânico especializado, aqui próximo de onde que é a empresa, o nome da empresa aqui da mecânica é Carvalho Diesel, o nome do profissional é Rodrigo, é o mecânico-chefe, aqui a empresa é dele, e eu estava conversando com ele, que ele que fez o motor dessa máquina, aí ele me falou o seguinte, a explicação dele, é, ele falou assim ó, isso aqui, é estilo europeu, como o que? Isso aqui, é um aquecedor, pra lançar o óleo diesel aqui, e o óleo diesel já bater, aqui na admissão, pra pegar melhor, aqui no Brasil, ele mesmo falou, a maioria das máquinas que ele mexe, ele isola isso, porque não é necessita disso, entendeu? Aí o que que eu irei fazer? Eu irei, ele mandou, ele mesmo falou, pode isolar isso aqui, pode isolar, vou arranjar um, um arrebite, alguma coisa que caiba aqui dentro, pra mim poder, fazer, isolar esse lado aqui, e, isolar, isso aqui ó, na saída aqui, eu vou pegar esse, vou pegar um desse aqui menor, e vou colocar do lado de lá, pra isolar também, valeu galera? Aí daqui a pouquinho eu volto aí, um abraço hein? Fala aí galera, dando continuação ao vídeo aí, mostrando pra vocês, aqui é a, a palquinha que estava lá né, que encaixa lá naquele, nessa ponta aqui, mostrar pra vocês, primeiramente isso aqui, eu fiz uma adaptação, o que que eu fiz? Ela, ela, ela encaixa aqui, eu peguei, um, um negócio de alicate pop né, um arrebite desse aqui, coloquei, encaixado aqui, travado, e com um pouquinho de fita teflon, que ele é mais ou menos na medida, ele é mais ou menos na medida, essa cabecinha aqui ó, aí eu coloquei por dentro, cortei né, essa parte aqui, cortei um pedaço aqui, facei ele aqui, pra não ter problema de ficar a ponta né, você vem ó, desculpe aí o som aí né, é das mensais, eu esqueço de, tirar o som, mostrando pra vocês aí, vocês vão colocar, vai facear e só apertar, não vai ter vazamento de nada, entendeu? E do outro lado, o que que eu fiz? Do outro lado, pra mim não colocar montão de ruelas, ou seja, arruelas de, 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 de alumínio né, pra ficar só o parafuso, sem resistência, eu arranjei uma ponteira dessa daqui, onde que tem um encaixe aqui pro, pra passar óleo diesel né, e vedei, peguei um pedacinho daquela lá também, coloquei aqui dentro e bati, até facear, o alumínio ele veda né, veda direitinho, travado direitinho, vou, recolocar no lugar lá ó, vai ficar assim, valeu galera, e não vai ter problema, de vazamento nenhum, é uma dica, pra você ficar botando um montão de arruela no parafuso, se vocês quiserem também, vocês podem também, colocar um montão de arruela dessas ó, peça de alumínio, até tampar o fluxo aqui ó, o furinho, pra na hora que você, tensionar o parafuso lá né, apertar ele, elas encostarem, e, não dá fuga, mas eu acho maneiro isso aqui, acho legal isso aqui, tô colocando isso aqui, que é o mais legalzinho, valeu galera, vocês gostando do vídeo aí, daquela moral, daquele likezinho tá, daí é dicas, porque, quando você tá na rua, as coisas acontecem, sem ninguém pra te ajudar não, valeu, você tem que se virar, se vira nos 30, tamo junto aí galera, um abraço aí do seu amigo, Carlos Maggioli, se vocês gostando aí, compartilha, curte, e gostando do canal, se inscreva, um abraço aí, e aí,